Aqui, se você é novo por aqui, muito prazer! Meu nome é Carlos Pizani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert com arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente lançar um conteúdo novo. E olha aqui, a gente lança com uma grande frequência novos conteúdos. Então clica aqui e se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? Algumas pegadinhas que a gente tem aí com o trabalho de arquitetura, tá? O primeiro deles é o MVP rápido. MVP pra ser entrega rápida, né? MVP simplesmente pra entregar rápido. Isso daí é, cara, pegadinha da pegadinha da pegadinha, né? Às vezes as pessoas chegam pra você falando, olha, a nossa aplicação, nosso projeto aqui é um MVP. MVP. Por que que é um MVP? Não é pra testar negócio. Não, é porque eu quero entregar, né? Rápido. Isso não é, não justifica o MVP, né? O MVP, você pode até pensar em realmente entregas rápidas, mais curtas, mas é pra você testar o negócio, é pra você entregar um valor antes, né? É entregar um valor rápido. É pra você testar pra ver se você tá na direção correta, pra depois você colocar potência. Então, muitas vezes se justifica o MVP, coloca um escopo gigante no MVP, né? E já se deseja que aquilo ali tenha uma longevidade grande, que tenha todos os atributos arquiteturais fechados. Se você não tem tempo pra definir uma arquitetura, um abraço, tá? Então, esquece a tua arquitetura, você não vai conseguir também fazer uma definição legal de arquitetura, né? Pro teu produto. projeto. Então, prazo pra isso é fundamental, tá? MVPs e arquiteturas bem definidas, principalmente quando você tem um prazo zero pra arquitetura, não combina, tá? É, outra pegadinha comum aí, arquitetos que não arquitetam, né? Ou seja, não tem perguntas, questionamentos, levantamentos de R.A. Se você tem um time de arquitetura que não faz isso, o que o time de arquitetura tá fazendo lá, né? Tá simplesmente trazendo experiência passada e, enfim, tá aplicando, repetindo a mesma coisa que eles já viram acontecer, é importante você olhar caso a caso, né? Afinal de contas, cada produto, cada projeto tem ali suas peculiaridades e é sim importante se fazer todo esse trabalho que a gente acabou de falar aqui, levantar R.A.s, entender os pontos, né? Então, time de arquitetura que não faz arquitetura também, né? E deixa ali, né? Ou faz aquela arquitetura que ninguém segue, né? Já viu quantas vezes vocês já viram isso? Você vai lá, faz arquitetura, define, né? Faz um documento lindo, gaveta, né? Também não adianta, tá? E, por fim, aqui são questões de você não ponderar, né? Não catalogar débitos técnicos, né? Não conseguir melhorar o produto, não conseguir acompanhar a evolução do teu produto. Isso é fundamental, tá bom? Você precisa conseguir entender tudo o que tá acontecendo com o teu produto ali, os problemas que você tem, os débitos técnicos que você tem. E débito técnico não é pra ser um negócio de um dia, talvez, a gente resolve débito técnico, é um negócio que você precisa catalogar, categorizar, entender se esse débito técnico, com a criticidade dele, pra você poder priorizar isso e negociar isso depois, à medida que os projetos vão sendo desenvolvidos. Beleza, pessoal?